Netinho, Netinho Brito Eu vou quebrar meu telefone porque Só vivo fazendo gracinha Se eu ligo ela não atende Se ela me liga ele cai a linha Falar com ela eu não consigo mais Nem ela vai ligar pra mim Mandar mensagem eu não consigo Se o meu telefone é da Vivo E o telefone dela é da Tim Vivo porque te amo Te amo pois amar é viver Até dormindo seu nome eu chamo Chamo é porque amo você Vivo porque te amo Te amo Amo pois amar é viver Até dormindo seu nome eu chamo Chamo é porque amo você Vivo porque te amo Amo pois amar é viver Até dormindo seu nome eu chamo Chamo é porque amo você Eu vou quebrar meu telefone porque Só vivo fazendo gracinha Se eu ligo ela não atende Se ela me liga ele cai a linha Falar com ela eu não consigo mais Nem ela vai ligar pra mim Mandar mensagem eu não consigo Se o meu telefone é da Vivo Se o meu telefone é da Vivo E o telefone dela é da Tim Vivo porque te amo Te amo pois amar é viver Até dormindo seu nome eu chamo Chamo é porque amo você Vivo porque te amo Amo pois amar é viver Até dormindo seu nome eu chamo Chamo é porque amo você Vivo porque te amo Amo pois amar é viver Até dormindo seu nome eu chamo Chamo é porque amo você Amo pois amar é viver